Olá, amigos! Estamos começando o primeiro livro das Crônicas. Nomes, nomes e mais nomes. Por que será que há tantos nomes de genealogias neste capítulo e no livro de primeira Crônicas? Bom, o livro gira em torno de dois temas básicos. Genealogias, capítulos 1 a 9, e o reinado de Davi, capítulos 10 a 29. Para o leitor atual, as longas listas de nomes podem parecer cansativa e desinteressante, mas era essencial para os leitores do pós-exílio, pois mostravam a continuidade das pessoas e da nação. Ao ler as genealogias, os leitores compreendiam que as promessas feitas por Deus no passado valiam para o presente. Além disso, ao começar com a genealogia com Adão, o autor apresenta a história desde a perspectiva divina. A mensagem é clara. Nossa história pessoal só faz sentido quando começa e termina em Deus. O capítulo 1 do primeiro livro de Crônicas mostra que as pessoas são importantes para a continuidade do plano salvífico de Deus. Prédios são necessários, instrumentos ajudam, projetos têm seu lugar, mas Deus quer salvar pessoas. Assim, observemos as pessoas ao nosso redor e pensemos, são elas importantes para nós como são importantes para Deus? Queremos a salvação delas como Deus quer? Estamos fazendo algo para que elas saibam da salvação que Deus lhes oferece? Como é bom saber que para o nosso Deus não somos meros números. Ele olha para cada um de nós como únicos, especiais. Ele sabe nosso nome, sobrenome, endereço. Ele é o nosso Pai querido. Com essa certeza, viva hoje na presença do Pai Celestial. Amém. Amém.